E aí meus amigos, e aí minhas amigas, firma é nóis, estou mais uma vez aqui no meu, no seu, no seu, no meu, no nosso canal Blind Tech Acessibilidade Brasil Oficial, me chamo Rodrigo, meus amigos me apelidaram de RA, pode pá, não vamos parar cá, pessoas, antes de tudo e depois de mais nada, senta o dedo no like, deixa aquele joinha na resposta, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, não esqueçam de se inscrever no canal, certo? E ativar o sino das notificações, hoje o conteúdo é o seguinte, estarei falando do aplicativo bem bacana para você que usa smartwatch, beleza? A minha experiência em smartwatch é com Wear OS, tá? Mas você que enxerga também, está acompanhando o vídeo, está acompanhando este vídeo, você pode de repente tentar utilizar também, até porque no aplicativo aparece várias marcas de smartwatch, tá? Mas a minha experiência com Wear OS, certo? É o Facer, Facer Watch Faces, esse aplicativo é muito bacana, ele te dá a possibilidade de ter mais de 10 mil watchfacers, certo? Tem muitas gratuitas e a parte das pagas também, tá bom? Aí fica o seu critério, né? Se quiser comprar, compra, ou então aproveite as gratuitas, certo? E é o que eu faço, aproveite as gratuitas, né? E tem várias marcas famosas, você pode transformar o seu smartwatch aí em qualquer outro relógio, certo? Com faces variadas, ou seja, mostradores variados, desde marcas famosas até aquelas personalizadas de animes, fotos, etc e tal, beleza? Então, se liga aí, o meu relógio é um TicWatch Pro 3 Ultra GPS, eu também já usei no TicWatch Pro S, já usei no Galaxy Watch 4 Classic, no Galaxy Watch 4 convencional, já usei esse aplicativo em inúmeros smartwatches, beleza? Então, espero que vocês gostem aí, ele é tudo em inglês, mas é simplesão de usar, lembrando que é preciso você ter ele no seu smartphone, e também no smartwatch, aí você entra pelo smartphone, você cria uma conta, loga, e acessa ele no seu smartwatch, aí você consegue ter aí, né, acesso às watchfacers, beleza? Então, vamos lá, depois da venda eu volto, é nóis, tamo junto! Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento e diversão Esse é o canal, blindtech, acessibilidade em Brasil, por óculos Seja bem-vindo Pronto, pessoal, agora estou aqui com a cabeça de aplicativos abertos, certo? Lembrando você que enxerga que vai comprar também esse vídeo, que é feito para todos nós O aplicativo, ele também serve para você que enxerga Eu uso um software de orientação, tá? Com deficiência visual, certo? Um leitor de tela, tem vários, tá? São vários Só que eu estou usando aqui o GXU, tá bom? Ele me ajuda a ir para frente, para trás, para cima, para baixo, a explorar a tela aí com acessibilidade Vamos lá, vai aí da esquerda para a direita Facer Aqui, Facer O nome é Facer, Facer Watchfacers Aqui na tela de aplicativos, eu vou acessar para mostrar para vocês, mas depois de instalado Configurado, vocês acessam esse aplicativo pelo próprio aplicativo do relógio Se for o Galaxy Watch, pelo Galaxy Wearable Se for o TicWatch, pelo aplicativo Wearables do Google Beleza? Lá vai ter uma abinha só para Watchfacers Lá você vai encontrar o aplicativo Facer Para fazer as devidas modificações, as alterações de Watchfacers, beleza? Vamos lá, dois toques Acessei aqui, vamos lá da esquerda para a direita Então vamos lá, aqui na parte inferior direita Acessibilidade Premium Ó, tem Premium Ó, tu vai lá direita para a esquerda, é o Watchbox O que é Premium? Premium são os mostradores, as faces aí, pagas para você comprar, certo? O Watchbox é o que? Onde você encontra seus favoritos É ali onde você cria suas coleções, etc. E tal, certo? Top charts Top Essa aqui é as que são as mais utilizadas no momento Explore Explore Aqui vai te abrir uma gama imensurável de categorias de Watchfacers De mostradores aí É bem legal, vou mostrar para vocês Home selecionado E Home é onde estamos Agora, aqui ó, vou mostrar para você aqui as categorias, certo? Para vocês, né? A Premium A Premium Eu não vou abrir a Premium, que são só pagas, tá? O Watchbox Aqui são as que eu já tenho aqui favoritadas Vou mostrar para vocês, ó Os toques Abrir aqui a minha caixa, né? Minha no box Premium É só ir varrendo, tá? Falar Premium de novo Você vai passar para as categorias Até terminar as categorias E aí começar a falar O que tem dentro da nossa box Nossa caixa Watchbox O Watchbox Traduzir Caixa de relógio Passa do relógio Padrão Mais opções Favorit selecionado A aba favorito está selecionada Favorit selecionado Recente Tem aba recente As Office que você escolheu recentemente Você pode clicar aqui também Recente Por chases O Chases são as compradas Por chases My ideas and games Meus designs são as criadas My ideas and games Collections As coleções Se tiver alguma coleção Collections Fascishable E aqui você pode usar aleatoriamente Entendeu? Você clicar aqui Todas as que você tem Vai ficar trocando lá no seu relógio automaticamente Ok logo Analog Aqui já começou as que eu tenho É da Okl 3Dot Menu Esse botãozinho que fala 3Dot Menu Que talvez é pra você só falar botão O meu está falando porque eu estou com o marcador ativado De rótulos Você que enxerga clicando nele E você que não enxerga clicando também Ele te dá a opção de excluir Excluir, tá? E se você clicar no nome do mostrador da WatchFace Ele vai abrir as configurações Pra você ativar a sua WatchFace no seu relógio Entendeu? Pro Master Ó, tem aqui pro Master 3Dot Menu Invicto Invicto 3Dot Menu Invicto Homem-Aranha 3Dot Invicto Outros aqui, ó 3Dot Univar 4Dotronelo Tem uma porrada aqui De emocionador, tá? É bem legal Bem interessante Beleza? Aí fica em favoritos, tá? Agora Eu vou ter uma tela Aí tem aqui, ó Prime Matchbox Top Shards Essa aqui tem umas do momento Eu não vou abrir também Explore Explore, ó Dois Toques Agora a barra da esquerda pra direita Top Shards Premium Vomit Explore Seres Ó, search é procurar Você pode procurar Colocar uma palavra-chave aqui Que ele vai trazer pra você O mostrador É incrível E na maioria deles Gratuitamente Explore categorias Aí, ó Traduzir Explorar categorias Qual é o seu estilo Hoje, série Real, joelho Marcas oficiais Resumo anime Certo Padrão Watchmaker series Ó, séries Oficial Oficial Abstract Abstrato Anime Anime Pô, quem é fã de anime Pode deixar o relógio com a cara de qualquer anime Cartoon Cartoon, né Que é desenho Elegante Desenho animado, né Elegante Fun Fun Funny É Alegria, né Traduzir Diversão Diversão Padrão Futuristic Futurista Gaming Game Jogos de videogame Genyuki Traduzir Genyuki Padrão Ilustrante Ilustrado Lifestile Estilo livre Luxury Luxuoso Milater Traduzir Militares Padrão Estilo militar Minimal Minimalista Poucos detalhes Aqueles mais simplesão, entendeu Music Musical Tipo, é Tudo que tem a ver com música Nature Natureza Pop Culture Cultura pop Realistic Realista Religios Religiosos Space Espacial Esportes Esportes Fogo Freak Faces DNL Estuat Faces Hot Off Dpress Já acabou Já tem Já é só mostrando Os computadores Já pré-definidos Aí, viu Esportes Bem legal, né Eu acho bacana pra caramba, cara Se você clicar Se você colocar aqui Vai um anime Goku Dragon Ball Z O que você acha? Entendeu? Super Mario Você acha Barbie Você acha Batman Você acha Você acha Tudo, cara É só colocar aqui Na pesquisa Na pesquisa Aqui, ó Mostrando o teclado português Brasil Coet Já abriu Entendeu? É bem legal Se eu colocar X-Man Vamos ver X-Man Aí eu venho aqui Pesquisando O teclado mesmo Ir Teclado português Brasil Coet Oculto Pronto, agora eu vou rodar a esquerda pra direita Navigar X-Man 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 Animated Series Aí, ó Vejam só Escutem Só que já Localizou 90 segundos X-Man Animated Series X-Man 90 segundos X-Man Animated Series Certo X-Man X-Man São vários, ó X-Man Wolverine Wolverine X-Man 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 Magneto Magneto X-Man 97 X-Man 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 Storm Storm Que é a tempestade X-Man Professor X Professor Javier M-R-T-I-C-L-E-R Cifrão 9,99 Só que já são as pagas, entendeu? Então já deu algumas Alguns mostradores pra nós Dessa Dessa franquia aqui X-Man X-Man Professor X Certo Bem legal Como eu disse Tem as pagas Você compra E tem as gratuitas também aqui Certo? Código aberto Falou? Esse aplicativo é muito bacana É bem legal mesmo Lembrando, gente Precisa estar nos dois, tá? No seu smartphone E no smartwatch Certo? Instalem No seu smartphone E no seu smartwatch Quando vocês abrirem Pelo smartwatch Clicar lá pra abrir o aplicativo Ele vai pedir pra abrir No smartphone também É só sincronizar os dois Criar uma conta Obviamente Escolher ali O modelo do seu relógio E aí quando vocês Sincronizarem Aí vocês não vão abrir o aplicativo Na aba de É uma veta de aplicativos, tá? Vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui o aplicativo Do meu relógio Certo? O Eros O Eros, certo? Que é o aplicativo É do TicWatch Que é o Eros do Google, tá? Aqui não tá aparecendo As lotfaces Porque o meu elogio tá desligado, certo? Mas assim que ele tá ligado Aparece as lotfaces aqui Ela vai aparecer Facer Vocês vão clicar em Face Ele vai abrir ali Toda aquela que eu mostrei pra vocês Né? Ele abre por aqui, certo? É que por aqui vocês Escolhem o almoçador Que vocês quiserem Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, gente Fiquem com Deus Até uma próxima aí Tamo junto É nóis Tá não Vinde ter que acessibilidade, Brasil